A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Quem é? Quem está aí? Oh, é você? O que faz aqui a senhora? O que é isso? Para que esse revólver? Não, 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 não faça isso O que foi isso, hein? Parece que... Foi aqui embaixo, meu leucato Dentro do portão Eu vou ver o que é O que foi, Wilton? É o carro do doutor Marcos que está aqui fora Santo Deus! O que aconteceu? De pressa, venham todos Marcos, deram um tiro do doutor Marcos De pressa! Marcos! Oh, Lídia! Lídia, minha filha! Mataram Marcos? Marcos! Marcos! Fale comigo! Quem mexe com muitas pedras Sabe quem foi? Marcos! O que foi? O que foi? Deus do Deus! Deus do Deus! Fale, Marcos! Fale! Estava ali! Ali! Oh, meu Deus, Marcos! Marcos! Foi! Foi! Quem foi que fez isso? Fale, Marcos! Fale! Marcos! Marcos! Está morto Oh, meu Deus! O que está acontecendo aí fora? Deram tiros em Marcos Meu Deus do céu! Atiraram em Marcos? Sim, Marcos está morto E agora? O que é que nós vamos fazer? É verdade mesmo Mataram Marcos Olhe, São João Paulo Olhe Veja o que fizeram com meu marido Veja É Parece que não se pode fazer mais nada A não ser chamar a polícia A polícia, tia Leocard É claro, Lídia Mataram seu marido a tiros Isso é um caso para a polícia resolver Eu vou ligar Não mexo em nada Deixa o copo como está Ai, meu Deus Bem, eu ouvi o barulho do carro chegando Mas nem abri a janela do meu quarto Marcos, Marcos É verdade mesmo Mataram o moço? Ele está morto, Marta E vão deixar o corpo assim Caído no chão frio? João Paulo disse Para ninguém tocar em coisa alguma Enquanto a polícia não chegar Polícia? Mas para que a polícia? Houve um crime, Kikita É caso de polícia Vai ver que foi algum assaltante E andar altas horas na rua Dá nisso, né? Assaltante, tia Marta Mas por que mataram Marcos? Por que mataram? Você é um homem bem vestido Com um carrão desses Provoca interesse nos bandidos Onde está Saulo? Eu sei Aquele idiota Desde que chegou completamente embriagado E se atreveu a me ameaçar Desapareceu de circulação O quê? Saulo não está lá em cima no quarto? Eu já disse que não sei onde ele está Ah, mas isso é muito grave Saulo chegou da rua embriagado E estava violento Um homem fora de si É capaz de qualquer coisa Peraí, peraí O que você está querendo dizer, ô cadilha? Você entendeu muito bem, titita Acho bom tratar de encontrar Seu rico marido Antes que a polícia chegue Ele vai ter que explicar Muito direitinho Por onde andava E o que esteve fazendo Você está querendo insinuar Que foi Saulo que... Só pode ser Só pode ser Todas as outras pessoas Estavam dentro de casa dormindo Somente Saulo é que não Portanto, para bom entendedor Mas acontece que Raquel Também não deu sinal de vida Ah, é que me importa, Raquel Ah, pois devia importar Eu sei algumas coisas A respeito dela e demais Me calhe a boca, tia Marca Me calhe a boca Eu não admito que você Eu também não admito Que a senhora queira manchar O nome do meu marido Depois de morto Se disser uma palavra Está bem, está bem Está bem Eu volto para o meu quarto Mas a verdade Eu aguardo comigo Agora talvez A polícia Se interesse por ela Eu não vou mentir A polícia Para salvar Essa parede O que foi que ela quis dizer com isso? Não sei Não sei certamente Mais alguma de suas mentiras Tia Marta não se sente feliz A não ser quando está Aborrecendo os outros Bom, eu acho bom Ir para dentro Eu fico aqui Até a polícia chegar Vamos, Líria, vamos Você está precisando De um bom calmante Vamos lá para dentro Aguardar a chegada da polícia Vem comigo, filha Vem Tia Leogato Por quê? Por quê? Por quê? Vem comigo, filha Vamos para dentro Assim acabam os canalhas da sua marca, Marcos Com a boca cheia de formigas Quem é? Sou eu Sou eu Ele Ele está mesmo Se está morto? É Completamente Este não vai mais causar mal a ninguém Não fale assim, Wilson Respeite a morte Se o morto fosse gente, vá lá Mas isso aí nunca valeu coisa alguma Teve o que merecia E foi bem feito Canalha A polícia Bom, eu acho bom que você vá para o seu quarto Não convém pegar a polícia assim de cara Vá embora Tá, tá, eu vou, eu vou Sou o delegado Assis Do distrito daqui O que foi que... Mas este homem está morto Ele chegou em casa e recebeu uns tiros Rapazes Tomem todas as providências Vejam logo a perícia Fotografem o corpo e o local E a arma do crime Não sei, eu não sei Eu sou o chofer da família Olha, todos estão lá dentro Muito bem Venha comigo, rapaz E vocês, cuidem de tudo Vamos, quero falar com a família Ah, pois não, doutor Por aqui Venha comigo, por favor Lamento dizer que foi um crime A meu ver Premeditado Premeditado, doutor Ao que tudo indica Sim O criminoso deu três tiros Quando um só Seria o bastante para acabar com a vítima Dizia que a pessoa estava movida por um grande ódio contra a vítima Quem é o rapaz morto? Marcos Frederico Olivaix Marido de minha prima Dona desta casa Ah, e quem é a mulher do morto? Sou eu, doutor Mas eu... Por favor, doutor Lídia não tem condições de responder as suas perguntas Desde que ela repousa um pouco É um choque muito grande Muito bem Eu compreendo O médico está lá fora fazendo os exames preliminares Assim que acabar, pedirei que dê um medicamento a esta senhora Por enquanto, está liberada Ah, então eu vou levá-la para o quarto Venha comigo, minha filha Venha Quantas pessoas moram na casa? Somos seis pessoas, sem contar com os criados Você, o que é da família? Sou primo da dona da casa Minha mãe era irmã da mãe dela Ah, sei Quais as pessoas que vivem na casa? Eu e minha mãe, que acabou de sair com o Lídia Minha prima e o marido, a vítima Tia Marta com o tio Saulo Sei onde estão estas outras duas pessoas? Não sei Eu creio que o tio Marta está lá em cima no quarto dela Ela e o marido? Bem, o marido Tio Saulo O tio Saulo está aqui O que foi que aconteceu? Que reboliço é esse na casa? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Tio Saulo, onde está o senhor? Boa noite, cavaleiro Boa noite Onde o senhor andava? Eu estava lá fora, junto da piscina Sentei-me numa espreguiçadeira e parece que peguei no sono Acordei agora porque fazia um tanto barulho O que que aconteceu? Alguma coisa? Sim, senhor Ocorreu um crime nesta casa O senhor Saulo, não é mesmo? Sim, é Saulo Criado às ordens Mas um crime, diz o senhor E quem foi que mataram? Não foi Marta? Não Tia Marta está lá em cima no quarto Eu sabia Seria muita sorte Mas então quem foi que morreu? O senhor Marcos Marido da dona da casa O que? Mataram aquele camarada? Eu sabia O que é que o senhor sabia? Não, não Não é nada, não Não tem importância Mas mesmo assim eu peço que diga o que sabe Eu decidirei se tem ou não importância O que é que o senhor sabe a respeito da vítima? Saber assim como quem diz que sabe ao certo Eu não sei nada Tenho as minhas desconfianças E que desconfianças são essas, senhor Saulo? Aqui pra nós, meu senhor Eu acho que o camarada não era nada do que dizia Acho que era um golpista E que deu o golpe do baú na minha sobrinha E por que o senhor pensa assim? Porque nunca ninguém se preocupou em saber do que ele vivia Se era verdade que tinha família rica na Europa e tudo mais Mas pra mim essa conversa toda não passa de loró Pra mim o camarada era um pronto Mas como tinha boa pinta Muita conversa Levou a menina pelo bico Bom, mas ele não tem certeza de nada O senhor que é da polícia deve investigar a vida dele Talvez eu esteja enganado Muito bem Por que o senhor estava do lado de fora da casa? Mais precisamente numa cadeira junto à piscina A esta hora da madrugada Por quê? Ora, por quê? Bem, o senhor não conhece a minha mulher Ainda não tive esse prazer E se tivesse não diria que era prazer Marta é um dragão que eu trago montado nas minhas costas há mais de 20 anos Uma praga E hoje saí, encontrei com alguns amigos Tomei umas e outras e voltei pra casa meio tocado Embriagado, não é? Não digo tanto Meio tocado é mais certo E daí? Daí que Marta foi logo querendo armar um escândalo E eu perdi a paciência Pela primeira vez em toda a minha vida de casado eu perdi a paciência E ameacei pô-la para fora do quarto à força E sua mulher o que fez? Fez a única coisa que sabe fazer com capricho Armou um escândalo de todos os diabos E o senhor? Eu fiquei lá em cima no quarto até os ânimos serenarem Depois desci Saí pelos fundos e fui me sentar lá perto da piscina E estava lá até agora? Até agora é mesmo Acordei com barulho E não ouviu os tiros nem viu o criminoso? Tiros não Não ouvi nada nem vi ninguém A não ser agora quando acordei Então foi a tiros que mataram aquele moço? Sim senhor, três tiros dados quase a queima roupa É, parece que o criminoso estava com muita raiva do moço Três tiros a queimar roupa Não queria mesmo errar Faça o favor de chamar a sua mulher Eu quero falar com ela Vai interrogar Marta, doutor? Sai de baixo, hein? Vai saber de coisa que nem o diabo acredita Minha mulher vive vigiando a vida de todo mundo aqui nesta casa Ela sabe de poucas e boas Pois é, mais uma razão para que eu queira falar com ela Faça o favor de chamá-la Pois não, doutor Com licença Ele e a mulher não se dão bem? Como cão e gato Tia Marta tem um gênio intolerável Vive em guerra com todo mundo Este casarão pertence apenas à moça? Sim senhor Meu tio, pai de Lídia Morreu faz apenas dois meses Deixou toda a fortuna para a filha Toda a fortuna? Quer dizer, ele era muito rico Muito Mas eu não sei informar direito o total da herança Talvez o doutor Ismael, o advogado de Lídia Ah, sei, obrigado Mais tarde me informarei a respeito A moça estava casada com a vítima faz muito tempo, né? Não senhor Casaram-se na véspera da morte de Tio Osmar Ah, interessante E de que morreu o dono da casa? Ele já estava à beira da morte quando chegou da Europa Vinha desenganado Um tumor maligno O senhor sabe? Ah, sei, sei E foi do que morreu? Sim senhor Por isso que Lídia Ele quis que a Lídia se casasse logo com o Marcos Sabia que estava para morrer Eu compreendo O senhor falou em criados Quantos criados tem na casa? É, deixa eu ver Ao todo são Um, dois, dois, três Ao todo sete Sete empregados? E todos dormem aqui? Não senhor Aqui só dormem a roubadeira Raquel e o chofer Wilson O chofer é aquele rapaz que encontrei junto do corpo, não é? Ele mesmo E os outros criados? Foram aqui por perto E por isso não dormem no serviço Só a cozinheira e seu ajudante O copeiro e o jardineiro Eles só chegam amanhã de manhã Então, estão fora de suspeita estes Quer dizer que o senhor suspeita de alguém da casa? Por enquanto eu suspeito de todo mundo Um crime assim A dona da casa é muito rica E isso está me cheirando a vingança Conhece alguém que tivesse motivos Para desejar a morte do marido de sua prima? Bem, doutor Eu, para falar a verdade Dica a verdade, João Paulo Você não conhece outra coisa, não é? Tia Marta Boa noite, delegado Boa noite O meu marido disse que o senhor queria falar comigo Sim, senhora, madame Meu nome é Assis Delegado Assis Ah, eu me chamo Marda Marda Pinto Siqueira da Silva E da Silva é do meu marido, aquele inútil Sei Parece que a senhora sabe alguma coisa comprometedora A respeito da vítima Pelo seu modo de falar Sim, sei O senhor está falando com a pessoa certa, doutor Eu sei tudo Eu sei tudo Ou quase tudo A respeito daquele facídora Que se casou com minha sobrinha Por causa do dinheiro dela Tia Marta, por favor Ei, não me aborreça não, menino Eu sei de muita coisa E terei o maior prazer em contar O senhor Pelo miudinho Tudo quanto sei, doutor delegado Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar A Rádio Nacional ganhou A Rádio Nacional A RáUD A RáUD A RáUD A RáUD A RáUD A RáUD A CIDADE NO BRASIL